Olá pessoal, beleza e galera? Trazendo hoje pra vocês aqui no canal mais um vídeo e hoje com mais um jogo de terror, dessa vez chamado Channel 7. Tô tentando trazer jogos diferentes pra vocês aqui no canal, galera. Gostaria muito de saber se vocês estão curtindo pra mim continuar trazendo outros. Inclusive você pode sugerir jogos que você gostaria de me ver jogando aqui no canal também aí nos comentários, tá? E esse daqui, ele tem uma pegada dos jogos da Puppet Combo, 616 Games. Eu sei que vocês curtem, então resolvi trazer aqui pra vocês. Não sei do que se trata a história, só sei que eu sou um cameraman e eu, mais uma repórter, nós vamos até uma cidade pra gravar uma matéria. Mas parece que a cidade esconde algo diabólico, né? Assim que tem sido na sinopse lá. Não tem nenhum trailer, não tem spoiler, não tem nada. Não sei se vai ter um serial killer, um maníaco, uma criatura. Cara, eu não sei o que me espera. Isso chamou muito minha atenção. Então, vamos lá, vamos jogar e vamos ver se vai ser da hora essa história, tá? Eu vou trocar esse filtro aqui, vou deixar no PSX, eu acho que é o que fica mais clean e bora lá. Spring Habit apresenta Uma produção de Kaique Santos Kaique Santos, será que é BR? Não sei Channel 7, canal 7 Ok, Linda Turner, 6, 17 da tarde, 13 de agosto de 2000 Linda, você acredita no aquecimento global? Algumas pessoas dizem que sim e outras dizem que não Nós sabemos que a poluição causa danos, mas o que exatamente? Hoje nós estamos... Droga, qual era o texto novamente? Ela esqueceu o texto de novo, né? Ok, Eric, deve ser meu nome Eu não sei, eu sou só o cameraman, você é quem lê os textos Droga, eu sei Vamos ir se fazer uma pausa, tudo bem? Mas nós temos que começar, falei pra ela É, eu só tô um pouco confusa Você pode pegar uma garrafa de água da van enquanto eu me preparo? Ok, eu quero terminar isso o mais rápido possível, falei pra ela Ok, começamos, né? Que está linda a Turner Direto de um lago muito sujo, velho Caraca, era um lago bem sujo pra gravar essa matéria, hein? Ok, gente, tem um carro quebrado ali, ó Tá, ela falou pra me pegar uma garrafa de água pra ela na van Só que eu não sei onde está a nossa van, né? Caramba, mano, eles vieram a um lugar muito sujo, ó Tem TV aqui Ok Previsão zona de tubo Beleza, tem a rua aqui, cadê a nossa van? Nossa van deveria estar estacionada aqui em algum local Deveria, né? Dá uma olhada pra cá Pô, deve ser da hora você ser repórter, né, mano? Aqui a nossa van? É, canal 7 Ok Tipo, você ir pra cidades que você nunca nem sonhou que existisse Pra poder fazer matéria e tal Pode ser da hora, mano Você deve conhecer bastante lugar sendo repórter, né, mano? Deve ter muita história pra contar também Não exatamente nessa cidade aqui, né? Que tá bem suja, dicas de passagem Não é uma cidade que eu gostaria de vir, não Mas... Eles devem ir pra lugares interessantes também, né? Ok 7 News, né? Canal 7, o seu canal de notícias, tá? Peguei a garrafa Beleza Bora Por que mudou a música? Eu não sei Ok Muito estranho, hein? Oh, tem um carro ali, ó Droga Algum idiota estacionou o carro É, na entrada do beco Ok É, porque aí vai me atrapalhar sair com a van, né? It's all here Guns, ammo, accessories, jewelry And much, much more At the all new Ernie Bean Great Southern Gun and Knife Show Collectors and hunters What? Do nada entrou um comercial de uma loja de armas Não entendi It's just for you Bigger and better than ever It's the one The only one Ok, não entendi Tá, parece que ele está saindo Poxa, não entendi Do nada entrou um comercial de uma loja de armas Será que nós vamos entender isso depois? Talvez, né? Bom, ok Vamos levar A garrafa de água lá pra Linda Vamos ver o que vai acontecer Tá, eu não sei se eles já estão na cidade Que eles vão gravar a matéria aí Que vai dar errado Ou se isso daqui é tipo Uma introdução, né? Ah, tá A garrafa pra ela É linda Bebe sua água aí Ok A mina bebeu a água E ficou pensando assim Caraca, mano Nada a ver Tá, aqui ela falou Obrigado Eu não iria conseguir terminar de gravar Morrendo de sede Vamos começar Ok Tá Hoje nós estamos em Willowbrook Uma região ao redor de uma terra abandonada Que está conectada à floresta Os moradores passam através dessa área Para jogar lixo Mano Aí é tenso, né cara? Essa é a situação atual de um dos lagos nesta área E o cheiro desse lugar é horrível Por que o prefeito de Willowbrook Não faz nada sobre isso? Por que as autoridades ambientais Não fazem Fingem não ver, né? Isso É Nós realmente Deveríamos tratar a poluição Como alguma coisa sem importância É Nós estamos envenenando nossas águas Destruindo o solo As plantas E nossa natureza Essa atitude É Nossa Contribui para o fim Do nosso único planeta Ou nós estamos instruindo A vida Das próximas gerações Eu sou Linda Turner Canal 7 News O seu canal de notícia Willowbrook Tá Corta Ok Tá Aí ela falou Certo Essa foi a última gravação do dia Eu só quero ir para casa E descansar agora Eu vou esperar por você na van Ok Tá Linda Por que você foi embora? Era para a gente ir junto, né? Cameraman sempre fica para trás, né mano? Devo ter ficado aqui para poder guardar a câmera Cabo, né? A mina só pegou o microfone e foi embora A gente está muito sujo de lago, né velho? Até Não Olha só Não, na moral É o cúmulo do absurdo, né velho? A mina veio fazer uma matéria Sobre a poluição E ela deixou a garrafa de água dela jogada ali, mano Cara É o cúmulo do absurdo, cara Pior que isso deve acontecer na No mundo real mesmo, né mano? Caraca Mas você vê que nem ela se importa com isso, cara Beleza, gente Eu peguei a garrafa de água Porque tinha uma lixeira aqui na rua, né mano? Sou um cara consciente, né velho? Sou um cara Eu não poluo o ambiente Sou um cara consciente, cara Fazendo a diferença aí, ó Leozito é consciente Caraca Eu sou muito consciente, velho Sério Mas pior que na vida real eu faço assim mesmo Pessoal Eu não gosto de jogar nada na rua Quando eu tô na rua Eu ponho essa parada dentro do meu bolso, cara Pra mim não jogar no chão Eu fico com aquilo na mão Tipo uma garrafa de água Até achar uma lixeira, velho Nossa, acho muito errado você jogar na rua Acho falta de respeito com quem limpa a rua E também com o ambiente, né mano? Ah, e aí linda? Qual que é a boa? O que você está esperando? É... Ligue a van É... Por que você não ligou, né? Eu que tenho que dirigir pra bonita Pra linda Né? Porque ela é a âncora Ela é a principal Eu sou só um cameraman, né mano? Caraca, velho Bad É... Que dia? Eu estou exausto Eu acho que eu vou tirar um cochilo Ok Eu sou cameraman ainda, né? Eu acho Ok Acordei De buenas Droga Eu preciso rebobinar a fita Das gravações de hoje Onde eu deixei? Tá, meu querido Deixou aqui, ó Fita Peguei Tá, então eu sou cameraman ainda, né mano? E cara Eu não faço nem ideia De como que eles gravavam Reportagem nessa época Aqui, velho Com fita de vídeo, mano Tá, rebobinando Tá, eu acho que Vai demorar Enquanto Está rebobinando É melhor Eu tirar o lixo pra fora Ele está começando a feder Ok Por que ele tem que rebobinar a fita, velho? É o lixo Beleza Por que ele tem que rebobinar a fita Com a gravação? Não sei, né mano? Faço a mínima ideia, mano Nem eu peguei muito essa parte de De fita de vídeo, né velho? Tá, minha avó me deu Esta abóbora Eu não tenho ideia do que fazer com ela Ele faz aquela carinha assim De abóbora E já deixa aí já pro Halloween, né mano? Tá, eu não preciso entrar nesse quarto Ok A luz dá pra apagar? Dá Ok, dá pra me apagar a luz Mas cadê a lâmpada? Ok Tá, aqui eu saio Dá pra me apagar a luz Mas cadê a lâmpada, né? Mistério da humanidade, né mano? Aqui a lixeira aqui É... Parece que esta lixeira está cheia Deve ter outra por aqui Ah, meu querido Joga no chão aqui do ladinho Não dá não, mano O pessoal da minha rua Que joga até no chão, mano Mas ok, né? Vamos seguir o roteiro aqui Vamos procurar outra lixeira Aqui onde eu moro Não tem mais de uma lixeira não, né? Só tem uma só Tem um carro parado lá Ok Tem um carro parado lá E um carro... Me observando? É o mesmo carro Que eu tava lá no beco? Ok Não sei Às vezes pode ser só impressão minha, né mano? Um cara que já passou por várias situações Assim, fica meio desconfiado mesmo Mas ok Ok Oh Isso aqui tava no chão, mano? Isso aqui tava no chão, velho? Caraca, eu não lembro, mano Por que a luz tava apagada? Eu deixei apagada? Telefone Parece que eu ouvi um barulho nessa porta Você tá emperrada Que estranho Gente Entrou alguém na minha casa, mano? Não entendi, hein? Tá, telefone Alô? É a Linda Droga, Eric Nós estamos ferrados Linda, o que aconteceu? Nós não terminamos as gravações Sobre o aumento do desemprego Por que você não me lembrou É, disso? Calma Relaxa É, por que você sempre Me culpa de tudo É, nós não podemos gravar amanhã Falei pra ela É Eu falei É, que nós já tínhamos Gravado É, para o Tom E que tudo estaria na sua mesa Amanhã de manhã Droga O que nós vamos fazer? Eu tenho um plano Me encontre na garagem do escritório Ok, estou a caminho Putz, mano Esquecemos de terminar de gravar a matéria, velho Tá, ok Gente, muito estranho essa porta aqui, hein? A porta tá Tá emperrada Como se tivesse alguém Lá dentro Segurando, né? Ou se alguém tivesse trancado Mas o cara tá abafado Ele não vai Prestar atenção nisso, né? E eu realmente não sei se o escritório Ele tá no chão, tá? Vocês aí Podem voltar o vídeo e ver Eu não tenho como saber Minha memória não é muito boa Então Não faço ideia, mano Estranho, estranho, estranho Coisas estranhas estão acontecendo Será que agora Que nós estamos indo Pra essa Cidade Ou será que é na mesma cidade Que nós estávamos gravando a matéria Eu não sei O clima é meio estranho já, hein, mano Tô gostando Tá meio creep Isso daqui Uou Eric Eu vou abrir o portão Ok Ela falou Seja rápido Caraca, mano A linda gosta de dar ordem, né, mano? Caraca, mano Parece até que eu sou escravo Da mina, velho A única coisa que ela deve pegar Quando ela sair da van É só o microfone dela Caraca, mano Tá Ok, portão Mantenha fechado Já abri, né, mano? É isso aqui mesmo? Ela não podia trazer a van até ali pra mim Pra me adiantar, não, né? Tem que me fazer voltar até aqui Com certeza Será que ela não sabe dirigir? Será que ela não tem carteira? Não sei, né, mano? É... Tá, eu preciso descobrir Uma maneira de passar com a van Através do prédio principal Talvez eu possa abrir os portões Em algum lugar Gente É... Não foi esse portão que eu abri aqui, não? Dá uma olhada aqui Torlin Simpsons Isso aqui é o quê, mano? Onde que eles estão aqui? Eles estão numa fábrica abandonada? Não creio, né? Parece Tem um portão pra cá também, ó Ok Pô, vai ver A linda Sou eu na vida, né, mano? Não tem carteira também, né? É complicado Gente, tem um portão aqui Será que é pra lá que eu tenho que ir? Eu não sei Dá uma olhada aqui Vamos ver se tem uma porta aqui Em algum local Mano, não acredito que eles estão vindo gravar Numa fábrica abandonada, né, velho? Eu não acredito nisso, mano Se eu fosse repórter Eu iria me recusar A vir gravar qualquer coisa Em locais abandonados, mano Jamais viria, velho Pô, tem uma porta pra cá, ó Vou entrar Vou entrar não, né? Será que eu entro, mano? Putz, velho Tá me dando uma vibe de Power Drill Massacre, mano Ai, caramba Power Drill Massacre também se passa Numa fábrica abandonada, né, velho? Ok Tá, eu tenho que arrumar um jeito De abrir aquele portão Pra passar com a van por lá Gente, tem um buraco lá no fundo Olha, tem uma árvore aqui Gente, tem um buraco lá no fundo Por que tem um buraco lá no fundo? Não sei, gente Cresceu a árvore dentro da fábrica Fusível E eu pego um fusível Tem inventário? Inventário Ok Tá, uma caixa apenas lixo Nada de útil aqui Ok Gente, eu não vou entrar nesse buraco, né? Tem um gerador lá Tem uma nota Buraco Eu não vou entrar aqui, mano Eu não sou idiota nem nada, né? Pra entrar nesse buraco ali, gente Ok Tá Calma Tem uma nota Vamos ler a nota primeiro, né? É... Atenção futuros proprietários Ou equipe de manutenção Essa é uma nota importante sobre... É... Nós gostaríamos de informar que existe um fusível extra Que pode ser encontrado em algum lugar na fábrica É... E pode ser usado para resolver esse problema Nós esperamos que isso ajude a continuar as atividades na planta no futuro Se você tiver alguma pergunta ou precisar de mais informações Por favor, não hesite em nos dar um toque, né? Sinceramente, David Wilson, gerente da manutenção Ok, senhor David Wilson Tá, eu já peguei o fusível Vou colocar aqui, né? Fusível usa... Perfeito Ok, agora Liga aqui, né? Ok, gente Estamos vindo para uma fábrica abandonada Mano Caraca, velho Eu quero muito voltar lá por onde eu vim Mas eu também tô muito curioso pra saber O que vai acontecer se eu passar nesse buraco Ah, vou passar, né? O buraco não ia estar aqui à toa, né? Ué Ah, era só um buraco mesmo, cara Claro que era só um buraco, né? Mas, tipo, eu achei que o buraco ia me levar pra algum lugar subterrâneo Alguma coisa, não era só um buraco na parede mesmo Tá, e eu saí onde aqui? Eu saí do outro lado? Sai do lado de fora Da onde? Ah, tá, tá Sai Ok Parece que é uma árvore ali, né? Tá, eu saí do outro lado Vamos lá buscar a van, então, né? Nossa, linda Você poderia, né, linda? Se não fosse pedir muito, né? Pegar a van aí Trazer ela Pra cá, né, mano? Pra não precisar vir aqui atrás O que você acha? É o... Entendi O que eu não entendi nada Do nada vem comercial Será que nós vamos entender isso em algum momento? Porque eu não estou entendendo agora Tanto quanto vocês Tá? Eu nem sei o que o garoto falou Porque não tem legenda, né? Ok, vamos lá, né, linda? Falei Droga Parece que a ponte Colapsou Caraca, a ponte partiu, mano Vamos nos sair daqui Ela falou Eu liguei para o Tom A emissora vai enviar um helicóptero Eu sou surpreso que tem Sinal de telefone nesse lugar Falei pra ela Aí ela falou O sinal aqui é melhor do que na cidade Eles devem ter instalado Torres próximo desse lugar De qualquer forma Vamos continuar as gravações O helicóptero deve estar chegando em breve Falei pra ela Certo Caraca, a ponte partiu, mano Que legal, né, mano? Já pensou se não manda um helicóptero pra cá? Como que os cara mandou um helicóptero Pra vir buscar ela, né, mano? Caraca, com certeza A linda tem um caso com o Tom, hein? Já tô já criando aqui Já na minha mente Já, mano Linda Eu estou pronta Vamos começar? Vamos lá, né, linda Você é a poderosa do Canal 7, né? Pelo jeito Tá Você tem certeza que essa é a fábrica certa? Falei pra ela Sim, Eric Que droga, claro Que pergunta idiota Olha Falei pra ela O que tá de errado com você? Você tem sido mais arrogante A cada dia que passa Ela falou Se eu não tivesse um cameraman imbecil Caraca, a menina tá me tirando, velho Olha, Eric Eu sinto muito Eu sei que você está trabalhando E se esforçando Desde que o outro ajudante desapareceu Sinto muito Fazer isso com você Ok Tá Eu falei pra ela Tudo bem Vamos terminar isso Essa maldita gravação E vamos jantar No restaurante na cidade O que você acha? Parece uma grande ideia Tá Algum ajudante desapareceu Será que era dela? Outro cameraman dela? Não sei Fiquei em dúvida agora Tá 7h31 da noite Gente Que eles estão gravando Estão gravando à noite Numa fábrica abandonada Numa cidade Que eu nem sei O que acontece nesse lugar Não é uma boa ideia Tá Linda A cidade de Willowbrook Experimentou um momento De grande tristeza recentemente Quando a fábrica local Principal fonte de emprego Desta área Foi fechada Tá Fechamento da fábrica Foi causado por um mau investimento Da companhia Na compra de uma máquina A companhia não deu Mais detalhes sobre isso Muitos moradores de Willowbrook Dependiam da fábrica Para sustentar suas famílias E agora Eles estão Sem trabalho E sem outras opções A situação Está mais preocupante Porque a cidade Não tem outras fábricas Ou indústrias Que podem absorver Os funcionários Desempregados O fechamento O fechamento da fábrica Está diretamente impactando A economia local Muitos comerciantes Dependiam Do dinheiro Dos operários Para comprar na cidade A situação A situação de Willowbrook Está triste E lembra da importância De mantermos Indústrias e fábricas Funcionando E o impacto Que elas têm Na economia local Nós esperamos Que a cidade Possa descobrir Uma solução Para este problema E que os moradores Possam Conseguir emprego Novamente Em breve Certo Isso é tudo Falei para ela No momento Eu preciso Da sua ajuda Para Fazer algumas gravações Lá dentro Ah, está de sacanagem Comigo, né, mano Você não acha Que eu vou Entrar Nessa fábrica Assustadora Com você Bom, Eric O que você tem medo O helicóptero Da emissora Vai estar aqui Em qualquer momento Nós não temos Muito tempo Essa é a nossa Última chance De capturar A máquina Que destruiu A economia da cidade As pessoas Dessa cidade Devem querer Saber sobre isso Se nós conseguimos Gravar Nossa matéria Vai ser um sucesso A única ponte Que tinha para esse lugar Quebrou Nenhum outro repórter Medíocre Vai conseguir Colocar os pés Aqui Droga Você está certa Falei para ela Pega a luz da câmera Na van E eu vou te esperar Dentro da fábrica Tá Eu falei para ela Você não tem medo Né Ah Aí ela disse Eu já entrei em vários lugares Abandonados Em toda a minha carreira E o máximo que eu encontrei Foram algumas pessoas Sem teto Né Isso não é um filme Eric Certo Vamos lá Não é um filme Mas é um jogo Né minha querida Então Com certeza vai ter um maníaco Com uma furadeira Alta pra caramba Aí dentro Que vai furar Meu estímpano Velho Eu tenho certeza Tá Peguei o que Luz da câmera Usar Tá Será que é o que Uma lanterna Uma visão noturna Não sei Gente Olha o tamanho Dessa fábrica Qual que são as chances De dar ruim Isso daqui Oh my gosh Posso ir embora Tá Eu preciso gravar Com a linda Antes de sair Claro né Tá Eu tenho luz Tenho luz da lanterna Luz da câmera Tá linda Deixa eu ver o que ela vai falar Eu acho que eu encontrei Uma coisa interessante No quarto da esquerda Eu preciso que você Faça algumas gravações Eu vou esperar por você lá Nós estamos dentro Ah é ali Estamos dentro De uma fábrica Abandonada Gente À noite Nossa É na mesma cidade do lago Né Willenbrook Mano Isso daqui tá me dando Uma vibe de Power drill Massa Aqui velho Cara Aquele jogo Me deixou traumatizado Sem sacanagem Tá É aqui que eu tenho que entrar Né linda Tem que ir lá É Faça Faça algumas gravações lá Eu vou esperar por você Na frente do quarto Ok Tá bom Me espera aí mesmo Tá Aí como é que eu vou fazer A gravação aqui Não sei também Monitor Tá Está sujo e quebrado Ok Uma nota Hoje é o último dia Para eles E em alguns dias Eles anunciaram Falência Né É Eu estou me mudando Para longe daqui Mesmo sabendo que Essa culpa Vai sempre me Perseguir Eu espero que Deus Possa me perdoar Pelo que eu fiz Ok Meio confuso Para mim Linda Oh My Gosh Gente Eu estou com medo Velho Estou todo arrepiado O jogo levou exatamente 20 minutos Para me deixar Em choque Gente O que está acontecendo aqui Eu vou embora Não vou procurar linda Eu vou embora Putz Não dá para sair Nossa Mano Muito estranho Cara Muito estranho Ó Teve Um ajudante Que desapareceu Eu não sei Se era outro Cameraman Que trabalhava com ela Porque eu não conseguia Assimilar direito Tá Agora Existe uma suposta Máquina Que fez a fábrica Fechar Não sei porquê E agora A linda sumiu Gente Muitas coisas acontecendo Alguém entrou Na minha casa Para que Não esqueça Oh meu Deus Tem um macacão Aqui Gente O que está acontecendo Velho Vai vir um cara Com uma furadeira Gente Eu estou tremendo Sério Nossa Tô tremendo Real Porque eu estou esperando O pior Dos piores Meu Deus Linda Mano Eu vou me assustar Eu sei que eu vou Me assustar Velho Linda Parou a música Mano Cadê a linda Não sei Estava tocando Uma máquina Estava tocando Uma música Para cá Parece que a música Estava vindo da máquina Esta é a máquina Parece um tipo de Moedor É Esse tipo de máquina Não é uma fortuna Realmente Não o suficiente A ponto de Quebrar uma fábrica É verdade Eu ia falar isso agora Mano Ok Eu não sei Fábrica de que Que é esse daqui Cara Que estranho Gente Parecia que a música Estava vindo daqui Velho Gente Cadê a linda Mano Não posso ir embora Velho Gente Será que a linda Armou para mim Mano Quem que entrou Na minha casa Oh my god Gente Eu vou tentar Ir embora de novo Mano Eu estou com medo Caraca Mano Não posso Só me resta Explorar o lugar Oh my god Gente Não sei O que pode acontecer Estou com medo Para caramba Velho A porta Aqui Ok Tem mais caminho Para lá Olha o tamanho Dessa fábrica Nossa A fábrica é gigante O que aconteceu Não sei Linda Tá agora Estou com ela Eric Meu Deus Essa é sua câmera Droga 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 Por que isso Está acontecendo Comigo Meu telefone Tom Você está bem Onde você está Linda Eu estou dentro Da fábrica Eu acho que Tem alguém aqui A porta de entrada Está trancada E eu encontrei A câmera Do Eric No banheiro Eu acho Está chamando A polícia Nós Todos estamos Na porta Você acha Que você consegue Correr aqui Tá Eu acho Eu acho Que sim Se eu ficar Aqui Ele vai Me encontrar Tá O Tom Falou Eu tenho Uma barra De ferro No caso Desse filho Da mãe Vindo atrás De você O gassão Caiu Droga Ok Eu acho Que eu Tenho Uma única Chance Eu preciso Correr Para a porta Da entrada Gente Meio estranho Ok Meio estranho As coisas Aqui Como que Que o Eric Ok Não estou entendendo Como que o Eric Desapareceu aqui no banheiro Não tem sangue Não tem nada E agora A linda Apareceu aqui No mesmo local Linda Você está me escondendo Coisas Cara Se não acontecer Nada com a linda Eu vou achar Que a linda Está armando Não sei Outra porta Está trancada Tá ok Eu tenho que ir Para a porta principal Não deve ser difícil A porta ainda Continua trancada Gente Tá Ok Vamos correr Para a porta principal Pelo menos Eu não canso Aparentemente Opa Ok 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 Estou com medo A porta aqui A porta está aberta Ah Mentira O que é isso O que é isso O que é isso O que é isso Meu Deus Corre Neusitos Ok O que aconteceu Conexão perdida Como assim Tá Embaixo da minha Fiscal Está escrito Quarto Vermelho Massacre na construção Sala Né 4180 Janela de alerta Recebido Acesso à segunda câmera Enviado Por não sei o que lá Administrador Mensagem Nível espectador Chat Ao vivo Online Tem várias Gente Isso aqui era um programa Que estava sendo transmitido Pela internet Isso é loucura Eles foram parar lá Quem é esse cara É Deixa ele sofrer um pouco mais Gente Tá O show está começando Você vai torturar Eles também Onde aquela mulher Se escondeu Gente Era um programa Cara É o Eric Canal 7 Ok Várias coisas aqui Ficaram um pouco confusas Na minha cabeça Tá Ele E a Linda Foram fazer a matéria Nessa cidade E acabaram Indo para uma fábrica Abandonada Onde eles estavam fazendo Uma transmissão Dessas bizarras Na internet Eu já vi um filme Com essa temática Não vou me lembrar agora O nome do filme Mas as pessoas pagavam Para ver Outras pessoas torturando Outras E era transmitido Pela internet Na deep web Não sei Albergue Eu já vi esse filme Se fosse Já assistiu de comentário Mas eu não sei Se eles caíram lá Por um acaso Cara Fiquei com essa dúvida Será que a fábrica Foi vendida Pelos donos Para essas pessoas Poderem fazer isso Mano Não sei Velho Cara Ah tem cena Pós-crédito Com grande tristeza Que nós anunciamos O desaparecimento Da nossa amada Repórter Linda Turner E do seu incansável Cameraman Eric Williams Eles foram vistos Pela última vez Na garagem Da emissora Nós estamos Trabalhando com as Autoridades locais Para descobrir Encontrar eles Rapidamente Por favor Mantenha nossa equipe Nas suas orações E nós pedimos Para que qualquer informação Que possa ajudar A encontrar eles Seja compartilhada Com as autoridades Imediatamente Esses são tempos Difíceis Para todos nós Da emissora E nós estamos Orando com As famílias e amigos E eu não li o resto Mas olha Que gente Cara, que bizarro Velho Ok, da hora Cara, gostei Tá, realmente O jogo me surpreendeu No final Porque Eu não sabia O que ia acontecer Então Obviamente Eu não imaginava Que isso estava sendo Transmitido desde o começo Parece, né Caraca, mano Interessante, né Eu acho que eles caíram Incidentalmente ali Nesse lugar Onde estava acontecendo É Esse reality show Macabro, né Velho E acabaram virando vítimas Loucura, mano Loucura Tá Mas enfim, meus amigos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, tá É Comentem embaixo De que vocês acharam Eu achei muito interessante Tá É Vou ficando por aqui Tá Vejo vocês no próximo Um grande abraço Para todos vocês Falou, valeu E tchau 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 Tchau